Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha o pató que vem, vem Olha a pató, 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 pató Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope Pató, 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 pató Troux, champaio, vai Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palma da sua Na palmadinha Na palmadinha Chegou o gaspazinho E essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim E ela pior de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, olha o pató que vive Olha pató, 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 pató Olha, segura a batinha, senão vai sair do galope Pató, 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 pató Troux, champaio, vai Nas novil, as novinhas Nas novinha Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E uma cavala, né? Vai cavala, cavala Cavala, vem cavala Vai cavala, cavala No cavalinho Vai Cadê? Oh, God!